Olá pessoal, eu sou o Marcos da Carlinhos Imobiliário, nós estamos aqui no bairro Planalto em Matheus Leme. Matheus Leme tá aí dando um show de bola aí com sempre novidades pra vocês de lindas casas, como essas que nós vamos gravar agora. Casa 1 e casa 2 disponíveis, acabou de ficar prontinha, a documentação tá finalizando, tá financiamento bancário, tá bom? A pena não entrar mais no Casa Verde e Amarela porque é uma casa, um valor maior, tá na descrição aí, tá jóia? Pode financiar em qualquer banco e outra, 3 quartos com suíte, quintal, garagem, você vai ver que casa maravilhosa. Vamos conhecer, primeiramente vamos mostrar aqui a fachada, você vê um tom verde bonito, né? Portão branquinho, gradeado, já tem aqui a telha protegendo a pintura, né? Olha que legal, chama a vinheta. Vamos conhecer agora. Pessoal, o que foi opcional, ela não quis plantar aqui grama aqui entre o acesso pra garagem e nem aqui fazer um jardim, colocou um abrito também pra não ficar na terra, porque o mato cresce rápido demais, aquele matagal, entendeu? Então ela colocou um abritinho e não colocou grama, o quintal também lá deixou na terra, que é opcional pra vocês. A gente tá mostrando aí a fachada, ficou uma fachada moderna, muito bonito, pé direito alongado, né? Ele tá usando muito esse modelo, né? Muito mesmo. Nós gravamos outra casa recente aí também, com esse mesmo detalhe de fachada. Aqui tem um madeirado aqui nesse canto, muito bacana, tá? Vamos mostrar agora pra vocês aí, ó. Duas vagas de garagem, tranquilamente, né? Tem as medidas pra vocês da garagem. Esse corredor aqui também, tá aqui as medidas desse corredor que dá acesso ao quintal. E também aqui a área de serviço, tá? A área de serviço você já sai pela porta da cozinha. Tem as medidas pra você dar de serviço, olha. Revestimento aqui, tá? Meia parede, registro geral, o tanque de um bojo, espaço da máquina com saída de água e o ponto de ligação da torneira. Ah! Tem o alçalpão ali de acesso, a caixa d'água. Essa casa, o telhado, é embutido, viu? Tá embutido o telhado com chapéu de muro lá, protegendo, né? A parede do imóvel, tá bom? Laje e telhado embutido. Tem esse espaço aqui no fundo, ó. Esse espaço aqui, ó. Tem as medidas pra vocês também aqui desse espaço, tá? Tá aqui a medida. Tá joia? Largura vezes comprimento. Aquele cano de 150 ali coleta a água de chuva do telhado, tá joia? Aqui também tem uma caixa de passagem que a água aqui passa pelo vizinho. Tranquilo? Então é isso aí. Agora vamos conhecer o interior do imóvel. Ah, então tá. Pessoal, eu vou entrar aqui na sala aqui, ó. Tem a sacadinha. Então você chegou, estacionou o seu veículo. Pode estar chovendo que você está aqui protegido da chuva e o sol, tá joia? Então vamos lá. As medidas da sala estão aqui pra você. Vamos mostrar os detalhes agora, tá? Até a direita aqui, ó. Essa casa tem uns 2,90 de altura. Moldura em todos os cantos da casa. Ponto de campainha. Já tem até campainha instalada. Parte fixa e parte giratória, né? As janelas aqui giratórias. Aqui tem um ponto de TV. Uma tomada. Então você vai colocar seu sofazão de canto lá. E pode colocar o painel de TV aqui nessa parede. E sua sala fica com ampla circulação ainda. Tem aqui essa bancada. Pode colocar umas banquetinhas aqui. Tá? É um piso em cerâmica, mas muito bonito. Parece até porcelanato. É uma cerâmica retificada. Muito bonita. É verdade. Olha que luxozinho que é essa casa. Muito bom gosto, né? O acabamento realmente de primeira. Tem um detalhe aqui, né? Um 3D. A bancada aqui, o verde, o batuba, um granito. Muito bonito. Muito utilizado. Aqui, ó. A área de serviço aqui. Vou mostrar pra vocês. Já mostrando lá, né? Então, corta pra mim, meu filho. Não. É porque aqui tá limpinha, né? Pode mostrar. Quer filmar ela limpinha ali? Não. Porque lá nós presentamos. Já ele usa aquela de lá, né? É, não vai fazer. Seu povo vai entender que ele não é. Filmou lá e ganha só. Aqui tem. É a casa é a mesma. Vamos lá. Pessoa. Olha aí o banheiro aí, ó. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. O nicho. Chuveiro. Tem um registro aqui. O registro chuveiro. Aí o registro geral. Tem um ponto de energia pra ligar o chuveiro. O vaso aqui, caixa acoplada. Tá bom? Tá sem água aí. Carlin, mostra aqui. Eu vou mostrar pro pessoal aqui o lavatório. Olha aí. Então, o lavatório aí, né? A cuba aqui superior de aline roça. E a bancada em granito. Torneira muito legal. Inox. Vamos mostrar agora o quarto. Aqui, ó. O quadro de chaves. Olha que piso bonito, olha. Um madeirado, né? Lindo, lindo. Combinou muito com a porta. Ficou bacana. As medidas estão aqui pra vocês. Sim. O carlinho fica rindo, não sei por quê. Muito bem. Porque se não filmou a outra casa, você tá preocupado. Porque se não tem essa aqui tá limpinha, a outra tá suja, né? As casas são iguais. Linda a casa. Essa aqui nós estamos filmando que ela tá limpinha. A outra não tá. Tá certo. Vamos lá. Primeiro quarto aí pra vocês aí. Muito bacana. Os pisos de todos os quartos ficaram iguais. Olha, lindo, lindo, lindo. Também tem as medidas. Esse aqui é um pouquinho maior que o quarto primeiro, né? Muito bacana. Tá aqui as medidas. As janelas, tudo limpinha. Nossa. Que casinha maravilhosa. A casa limpinha. Ah, você tá doido, hein? Olha aí. Até fresquinha. Casa bem arejada, fresquinha. Você vê, tudo fechado, mas tá fresquinha a casa. Muito boa. Ventilação, claridade. Eu gosto de casa branquinha assim, ó. Fica um ambiente leve. Porque quando vem os móveis, né? E os móveis já, dependendo da cor, fica bem carregado. Então a parede branquinha é a melhor cor pra mim, pra interior de imóvel, tá bom? Aqui é o quarto, ó. Como é que é? Olha o quarto. Tô ficando doido. Que é isso, meu filho? Calma. Que é a suíte do quarto. Que não é o quarto? Quarto. Fala, não me diga. Eu não sou os trapalhões, não. Mas eu já tô todo atrapalhado. É brincadeira. Olha o Pedro. Pedro, pode cortar aí, viu? Não. O pessoal vai me zoar aí. Às vezes não. Olha a suíte linda, olha. Carlinho, olha que porcelanado. Pegou uma peça inteira, fez um detalhe e revestiu aqui na lateral também, cinza. Lindo, né? O nicho embutido aqui, ó. Nossa, que capixão puro demais, ó. Acabou de lavar, tem até uma aguinha parada aí, ó. Que legal, ó. Limpinha. Fez um detalhe aqui em cerâmico. Janelinha também, no jeito de abrir, ó. É um puf. Basculante. Basculante, né? Aqui, ó. O reje geral, o vaso também, caixa acoplada. O lavatório aqui igual, o do banheiro social. Porta bonita, todas as portas invernizadas em madeira. Legal demais. É isso aí. Olha, duas unidades. Casa novinha, pessoal. Financiagem da sua visita aí com a Carlinhos Imobiliária. Nós vamos trazer você pra conhecer o bairro, conhecer aqui a nossa cidade. E vamos apresentar essa linda, essa maravilha, né? Essa belezura de casa pra vocês aí. Tá, Jóia? Espero que vocês tenham gostado deste vídeo, desta casa. Agenda a sua visita. Desculpa aí a atrapalhada do Carlinhos aí. Não. Ele que me faz... Ele fica rindo aí e eu fico desconsente. Não, não. Ele disse que aí ela falou que não, mas é verdade. Carlinhos é todo atrapalhado. Pessoal, Deus abençoe. Um forte abraço. Realize o seu sonho aí com a Carlinhos Imobiliária. Tamo junto. Tchau. 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 Tchau.